Lançada a campanha de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e AIDS no carnaval. Além de focar no uso da camisinha, as ações são voltadas para a realização do teste de HIV e a busca de tratamento. E veja também, presidenta Dilma Rousseff participa da terceira cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC na Costa Rica. O tema do encontro deste ano é a luta contra a pobreza. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Começam os debates públicos sobre a regulamentação do marco civil da internet. A lei cria direitos e deveres para o uso da rede mundial de computadores. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O governo federal vai apoiar obras para garantir o abastecimento de água na região metropolitana de Belo Horizonte. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje com o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, veio pedir ajuda ao governo federal para realizar obras que podem evitar o racionamento de água no norte do estado e na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o Pimentel, o sistema de abastecimento de água na região metropolitana da capital mineira, há um ano, tinha 70% da capacidade e em janeiro deste ano caiu para 30%. O governo federal está nos apoiando, tomou conhecimento também da situação. Vamos trabalhar agora para reduzir e vamos fazer as obras necessárias para atravessar o ano sem abrir mão das obras de longo prazo. Inicialmente, o apoio do governo federal será para financiar parte da obra que vai aumentar a vazão de água do Rio Manso, que abastece a região metropolitana de Belo Horizonte. A previsão é que a obra seja concluída em novembro deste ano, para beneficiar cerca de 5 milhões de pessoas. O projeto emergencial é aumentar a vazão para o sistema do Rio Manso em cima de uma PPP que já existe. As equipes técnicas vão trabalhar agora para definir qual o valor e como o governo federal pode apoiar. O governo federal vai apoiar a realização dessa obra, que tudo indica pode ser concluída até o final do ano. A presidenta Dilma Rousseff participa ainda hoje na Costa Rica da terceira reunião de cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC. O encontro tem como tema a luta contra a pobreza e é uma oportunidade para os líderes da região definirem novas estratégias de coordenação política e cooperação. E a CELAC elaborou hoje um plano de segurança alimentar e combate à fome elaborado em conjunto com a FAO, Organismo das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Segundo o diretor da FAO, o brasileiro José Graziano, o plano será um importante instrumento para orientar os países da América Latina e do Caribe no combate à fome. A CELAC foi criada em 2010 no México. Ela reúne os 33 países da América do Sul, América Central e do Caribe. Juntas, essas nações têm mais de 600 milhões de habitantes. A comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC, é um espaço em que os 33 países da região discutem questões que afetam a todos. A ideia é permitir que a América Latina e o Caribe se reconheçam como uma comunidade de nações capaz de dialogar e de buscar consensos em temas de interesse comum. O primeiro passo para a criação do bloco foi a realização da Cúpula da América Latina e do Caribe sobre Integração e Desenvolvimento, a CALC, em 2008. A CELAC foi criada oficialmente em 2010 com a intenção de avançar no processo de integração no continente. O bloco troca experiências em assuntos como desenvolvimento social, educação, agricultura familiar, cultura, finanças, energia e meio ambiente. Isso é importante porque basicamente nós possuímos uma semelhança, que é a ocupação do mesmo espaço, que é o continente americano. E como tal, nós temos uma série de desafios que são comuns. Eu posso dizer que um desafio claro para toda a região, por exemplo, é o crime organizado. O tráfico de ilícitos, questões de saúde pública, de melhoria da qualidade da educação para os seus habitantes. E tendo um fórum como esse estabelecido, existe a possibilidade clara de que cada um desses atores possa propor novas soluções a partir das suas experiências. O bloco discute ainda temas de interesse mundial e trabalha posições em conjunto. Um exemplo são os discursos em nome da CELAC apresentados na Organização das Nações Unidas. O fórum também promove o relacionamento de países da região com outras nações. O tema desta terceira cúpula da CELAC é a luta contra a pobreza. Nesta terça-feira se reuniram os ministros de relações exteriores dos países do bloco. O encontro de chefes de Estado e de governo vai até esta quinta-feira. Aqui na Costa Rica está prevista a aprovação de uma declaração política, a Declaração de Belém, de um plano de ação para 2015 e de quase 30 declarações específicas sobre vários temas. Ao final do encontro, o Equador vai assumir a presidência da CELAC. Termina amanhã o prazo para os profissionais se inscreverem no programa Mais Médicos. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. Boa noite, Aline, a todos que nos assistem na TV NBR. Como nas chamadas anteriores, a prioridade é para médicos brasileiros e para aqueles profissionais que tenham o diploma de medicina revalidado aqui no país. As vagas remanescentes vão ser oferecidas para médicos brasileiros formados no exterior em abril e para médicos estrangeiros em maio. Este edital traz novidades em relação aos editais anteriores. Enquanto os editais anteriores tinham como principal critério de seleção o dia e o horário em que o candidato fazia inscrição no programa, este edital estabelece cinco pontos, entre eles a especialidade e a experiência na área da medicina da família. Os candidatos poderão escolher até quatro cidades para trabalhar e no caso de não obterem sucesso nessas escolhas, poderão concorrer a vagas remanescentes. Já o critério de desempate é basicamente dividido em duas partes. O candidato, ele deve escolher uma cidade próxima de onde ele nasceu, esse é um critério de desempate e o outro é a idade do candidato. A preferência é pelos candidatos de maior idade, os candidatos mais velhos. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, afirmou que os candidatos também poderão escolher entre os benefícios do programa Mais Médicos ou uma pontuação na residência. O médico brasileiro, ele quando vai fazer a inscrição à adesão, ele tem que dizer se ele quer participar do Mais Médicos. ganhando 10% de bônus quando for fazer a residência médica no ano seguinte e aí ele tem a obrigação de ficar pelo menos um ano no programa Mais Médicos, sendo que ao final desse período ele pode até pedir para ficar os mais dois anos como os demais médicos. Os que não querem aproveitar os 10% de residência, ou porque já tem residência, ou porque estão interessados mesmo no programa, eles fazem adesão ao Mais Médicos e aí vão ter uma ajuda de custo para a instalação, além do auxílio moradia, auxílio alimentação, e tem três anos de participação no programa na cidade em que eles escolherem. Este edital está selecionando médicos para 1.500 municípios brasileiros. Desses, 424 ainda não fazem parte do programa. Voltamos com você no estúdio, Aline. Paulo, la salve. Muito obrigada pelas informações ao vivo. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, retirou o canabidiol, medicamento derivado da folha da maconha, da lista de substâncias proibidas e incluiu na de remédios controlados. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial e está fundamentada nas indicações técnicas de que a substância isoladamente não causa dependência. Além disso, segundo a Anvisa, a medida vai ajudar nas pesquisas e também facilitar o desenvolvimento e registro de um medicamento em território nacional. Permitir que qualquer cidadão participe da elaboração das regras sobre a internet brasileira. Para isso, o Ministério da Justiça lançou hoje duas ferramentas de debate público para tratar da lei de proteção de dados pessoais e também da regulamentação do marco civil. A internet está presente em cerca de 28 milhões de residências em todo o país e a tendência é que esse número aumente cada vez mais. E para garantir mais segurança aos internautas, já está em vigor, desde o ano passado, o marco civil da internet que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da rede mundial de computadores no Brasil. Os principais destaques do marco civil são neutralidade para garantir a igualdade dos serviços prestados a todos os usuários, proibindo a distinção de preços para a oferta de conteúdo, privacidade para garantir, por exemplo, que os e-mails só sejam lidos pelos destinatários da mensagem, proteção para garantir o sigilo dos dados pessoais dos usuários e liberdade de expressão. Agora o governo voltou a discutir alguns desses temas, como, por exemplo, a proteção de dados pessoais. Para isso, chamou a população para o debate, que vai poder usar a internet para dar sugestões. O debate público vai ter prazo de 30 dias, mas pode ser prorrogado. Quando você abre a discussão para a sociedade, além de você ter um conteúdo mais rico, você cria, no resultado final, uma sinergia que é importante na discussão que o próprio Congresso Nacional vai travar depois. O marco civil nada mais faz do que transpor as garantias fundamentais, os direitos sociais fundamentais, do campo da Constituição para o campo da lei ordinária, assegurando aquilo que é o nosso objetivo, construir uma sociedade democrática, uma sociedade onde os direitos sejam assegurados para todos. Para participar do debate público, basta acessar o site que aparece aí na sua tela. Terminam amanhã as inscrições para o ProUni, que concede bolsas de estudo no ensino superior. Segundo o Ministério da Educação, até as 18 horas de hoje, mais de 1 milhão 195 mil estudantes se inscreveram no programa. O ProUni oferece bolsas com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os interessados podem se inscrever na página do ProUni na internet. Foi divulgado hoje o resultado do exame para obter o certificado de aproveitamento em língua portuguesa para estrangeiros. As notas estão disponíveis no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. A exemplo do que já acontece com refrigeradores, fogões e muitos outros produtos, os veículos também recebem uma etiqueta com faixas coloridas que mostra o grau de eficiência energética. E é este um dos fatores que mais atraem os consumidores. Neste ano, 587 modelos já exibem a etiqueta, 18% a mais do que no ano passado. A etiqueta é bem conhecida por quem procura eletrodomésticos. No caso dos automóveis, ela informa o consumo de combustível na cidade e na estrada, a emissão de gás carbônico e a classificação quanto à eficiência energética. Os veículos mais eficientes recebem a letra A e os menos a letra E. Neste ano, o consumo de veículos subcompactos com nota A está 10% mais eficaz do que o ciclo de 2014. A adesão ao Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular é voluntária. As empresas que decidem adotar o adesivo recebem incentivos fiscais. Neste ano, 587 modelos de 36 fabricantes já exibem a etiqueta, 18% a mais do que no ano passado. Um carro subcompacto como esse, com nota A, percorre em média 15 km na estrada e 13 km na cidade por litro da gasolina. Já um modelo com o mesmo porte, mas com nota E, percorre 11 km na estrada e 9,5 km na cidade. A economia de quem tem um automóvel mais eficiente e roda mais ou menos 40 km por dia pode chegar a mil reais por ano. O gerente da concessionária diz que a eficiência energética é um dos fatores que mais atraem os clientes. E o cliente começa a falar, mas esse carro é econômico? Esse carro é econômico? Esse aqui é mais econômico? Então, nesse momento a gente percebe que realmente o cliente busca isso. Carro econômico. Os consumidores confirmam a preferência por carros econômicos e menos poluentes. Com certeza, faz muita diferença. Um carro que consome menos, então o consumidor vai preferir um carro que consome menos e vai desprezar o que consome mais. Porque o importante é o que pesa no bolso. Eu já comecei a pensar sobre isso, né? Já vou dar uma olhada no meu que eu vou receber agora, ver qual é a categoria deles. Se é A, B, para ver, para a gente procurar consumir menos, né? Os automóveis com as melhores classificações na etiqueta do Inmetro ainda ganham um outro adesivo, o selo de eficiência energética concedido pela Petrobras. Já está disponível a consulta ao lote de restituição residual do imposto de renda referente aos anos de 2008 a 2014. O crédito bancário para mais de 472 mil contribuintes será realizado na próxima sexta-feira. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone 146. Foi lançada hoje a campanha de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e AIDS para o Carnaval. Além de focar no uso da camisinha, as ações são voltadas para a realização do teste de HIV e a busca de tratamento. Tudo com foco na diminuição da epidemia da doença. A mortalidade provocada pelo vírus da AIDS caiu 13% na última década no país. Carnaval é época de festa e muito namoro. Mas a prevenção não pode ficar de fora. Alô, gente! Vamos agredir esse Carnaval! Vamos embora! Vão ser enviados aos estados 70 milhões de preservativos para serem distribuídos no Carnaval, além do estoque já existente de 50 milhões. A camisinha masculina é a forma mais eficaz de se proteger contra o HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, 94% dos brasileiros sabem disso. Mas, mesmo assim, 45% da população não usou preservativo em relações casuais nos últimos 12 meses. O número é bem próximo ao de pesquisas anteriores. Há 10 anos, em 2004, era de 38% o número de pessoas que admitiram ter feito sexo sem proteção. A campanha de Carnaval deste ano, além de incentivar o uso do preservativo, também orienta sobre a importância de fazer o teste para saber quem tem a doença, além da necessidade de iniciar o tratamento o mais rápido possível. O Carnaval está aí! É hora de testar, de brincar, de experimentar. Mas com muita responsabilidade. Os jovens são considerados faixa etária prioritária. E a frase, partiu o teste, será usada como slogan da campanha, que será divulgada no rádio, na TV, em folders e na internet. Gays e transexuais também são público-alvo da campanha. É muito importante para nós olhar para todos, mas também conseguir desenvolver esforços mais intensos para segmentos da população que são mais vulneráveis em relação à epidemia de HIV e AIDS. Outra novidade para o Carnaval deste ano são os equipamentos para retirada de preservativos. Aeroportos do Rio de Janeiro, Salvador e Recife vão receber as máquinas. É uma maneira que tem de mobilizar não só os turistas brasileiros, mas os estrangeiros que vêm em grande número ao Brasil, para que todos possam se proteger. Em 2014, foram distribuídos quase 6 milhões e meio de testes rápidos para HIV, número 26% maior do que no ano anterior. É importante sempre fazer o teste se a pessoa não sabe se é a portadora do vírus. Mas se a pessoa tiver uma situação de risco recente, por exemplo, no Carnaval, não adiantaria vir na semana seguinte fazer o teste, porque ainda o teste não vai detectar se houve infecção naquela situação durante o Carnaval. É a chamada janela imunológica. Então a gente recomenda que as pessoas aguardem 30 dias para fazer o teste, para que o teste realmente, quando ela fizer, ele realmente mostre se houve ou não infecção. O trabalho conjunto de vários órgãos públicos resgatou mais de 1.500 trabalhadores em situação semelhante à de escravo em 2014. No total, foram 248 ações. Os setores mais fiscalizados foram pecuária, construção civil, agricultura e carvão. Nesta quarta-feira, Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvat, e o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, discutiram a erradicação do problema. Entre os temas, a suspensão, no fim do ano passado, por meio de liminar da justiça, da Lista Suja, que publica os nomes de empregadores notificados por infrações. No ano passado, o cadastro foi premiado no concurso de boas práticas da Controladoria Geral da União, na categoria Promoção da Transparência. Nós já estivemos com o procurador, o advogado-geral da União, entregamos uma nota, ele já também está participando, vai trabalhar nesse processo. E hoje pela manhã nós estivemos com a ministra Carmen Lúcia, tratando de outro assunto, que é a questão do julgamento dos que mataram, assassinaram os três auditores fiscais e o motorista lá em Minas Gerais, há 11 anos atrás, e aproveitamos a oportunidade também para pedir a ela, como ela responde hoje pela presidência do Supremo, e o que ela fará a partir de segunda-feira, no sentido de agilizar a análise desse pedido. A última publicação da lista suja trazia 574 pessoas físicas e empresas. Segundo o Ministério do Trabalho, este número já passou de 600. A divulgação do nome das empresas infratoras pode gerar restrição de créditos em bancos, suspensão de contratos e multas. As consequências administrativas e criminais para as infrações, mesmo com a suspensão da publicação, continuam. O cadastro de empregadores infratores existe desde 2003, e essa é a primeira vez que teve a publicação suspensa. Para a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvat, a chamada lista suja é um dos principais instrumentos de pressão, constrangimento e combate ao trabalho escravo. A liminar foi pedida por uma associação de incorporadoras da construção civil. O setor teve, no ano passado, mais de 400 trabalhadores resgatados de situações degradantes. As empresas que comprovadamente, depois de direito que elas têm de se defenderem, a notificação for mantida, isto vai estar disponível, ou seja, estas empresas vão estar disponíveis para qualquer cidadão brasileiro, com a lei da informação, acessar a estas empresas. Então, a medida adotada entra um pouco em contradição com a prática de transparência que o governo, tanto o presidente Lula quanto a presidenta Dilma, tem mantido com a sociedade. Depois da construção civil, as outras atividades com maior número de trabalhadores identificados foram agricultura, com 344 trabalhadores, pecuária, com 228, extração vegetal, com 201 e carvão, com 138 trabalhadores resgatados. Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro e Piauí foram os estados com maior incidência de trabalhadores identificados em situação de escravo. Olhando hoje o mapa do Brasil, é difícil encontrar uma localidade que o Estado já não tenha se feito presente. E voltamos às nossas atenções, a essas práticas novas, que poderiam até estarem sendo desenvolvidas há mais tempo, mas que o Estado não tinha percebido e não tinha, no momento pretérito, atuado. Navios de cruzeiro, recebemos denúncias e realizamos uma operação com a identificação de 13 trabalhadores. E estamos atentos. Em 2015, vamos continuar com atenção a essas áreas pouco frequentadas, essas atividades que ainda não tinham merecido atenção. Para denunciar práticas de trabalho escravo, basta ligar para o Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos. O serviço funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações são gratuitas e podem ser feitas de todo o Brasil, por telefone fixo ou móvel. As denúncias podem ser anônimas e o sigilo das informações é garantido quando solicitado. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.